Olá Rick, você está aí? Desculpe estar te enviando essa mensagem só agora, é que passamos algumas dificuldades, eu e Lee, estamos em uma fazenda de um senhor chamado Rushall, ele deixou a gente ficar no celeiro, não foi tão confortável, mas dormimos bem, conhecemos uma família, Kenny, sua esposa Katija e seu filho Duck, ele é uma criança como eu, até estamos fazendo companhia um para o outro, estava tudo bem, até alguns zumbis invadirem a fazenda e morder o filho de Rushall, não ficamos confortáveis com a situação, então decidimos ir embora, Kenny e sua família veio com a gente, encontramos um hotel na estrada, limpamos o local e agora está tudo tranquilo por aqui, ele me disse que vamos achar os meus pais, eu acredito, então é isto, falo com você depois, se cuida tá? Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Gui Silva, sejam muito bem-vindos a esse canal e no vídeo de hoje iremos continuar a nossa saga de Project Zomboid, tá certo? Nós estávamos ali no último episódio na delegacia, procurando armas, conseguimos encontrar, né? E agora eu vou acabar de lutear a delegacia pra gente pegar as nossas armas e meter o pé daqui, tá certo? Vamos lá então, continuando aqui no último episódio, rapaziada, eu estava à procura de comida, eu achei algumas coisas, mas o meu interesse de ter vindo pra cá foi pra, deixa eu ver aqui, não, vamos embora, foi pra ver se a gente conseguia achar comida, né? E dormir, já que o meu personagem estava cansado, a gente está todo recuperado, foi o seguinte, eu não vou me lavar agora, mas vou tomar água, deixa eu ver se eu tenho garrafinha, encher, garrafinha, garrafa vazia, vamos encher, beleza, vamos lá, vamos voltar, Vou voltar pra delega, tem um zumbi morto ali, eu peguei comida, deixa eu ver, ah, peguei, de comida eu estou bem, estou pesado também, já vou, caramba, que neblina é essa? Vou fazer o seguinte, eu vou lá no carro, já vou descarregar essas comidas, vou dar uma olhada, porque tem algumas salas ali na delegacia que estão trancadas, né? E aí eu vou ver se eu consigo encontrar a chave com algum desses zumbis mortos aqui, pra gente tentar invadir aquele pedaço lá. Deixa eu ver como é que está a situação, o que será isso aqui? Ah, parece que é um tribunal de justiça, será que tem júri aqui? Será que tem loot bom aqui? Caramba, vamos lá guardar? Vou dar uma olhada nesses zumbis, velho de Deus, as neblinas, a neblina está tampando tudo. 29 do sete, nós estamos no mês sete já, pessoal, é, vamos lá então, deixa eu abrir aqui, vou pegar todas essas comidas e vou guardar, vamos colocar essas comidas aqui no banco, deixa eu ver se dá, tem que dar, né? Comidas pra cá, e esse mapa aqui também eu não li ele, deixa eu ler já de uma vez, escondeu algumas armas, aqui tem armas escondidas, pessoal, ó, aqui perto, termina aqui, onde é isso, hein? Rosewood, deixa eu ver se eu consigo, pessoal, parece que é, caramba, hein, grito tão esquisito, parece que é por aqui, mas a gente vai achar onde é que estão essas dicas aqui. Não estou tão pesado, galera, deixa eu só dar uma olhada nesses zumbis pra ver se algum deles tem a chave de lá de dentro da delegacia. Mas eu acho que provavelmente poderia estar em algum daqueles zumbis que eu matei no episódio anterior, os policiais, aqui, ó, pode ser que estejam por aqui a chave, câmera descartável, não, cueca, também não, aqui tem um corpo de polícia também, vamos ver, ó, carteira, jaqueta de delegado, pistola M19, 19, deixa eu ver aqui, é, a chave não está com eles aqui, né, é o seguinte, vamos colocar esse relógio, vamos vestir ele, vestir não, vamos equipar, né, colete eu já tenho, levar essa pistolinha também, tranquilo, como não está por aqui, eu não vou perder muito tempo aqui agora, será que essas chaves estão nesses carros aqui? Eu acho que eu não lutei eles, hein, o que será, como é que está a situação desses carros? Ó, está aberto, não tem nada, caraca, que massa! Beleza, conseguimos achar munição para a nossa 12, eu não quero nem saber, eu vou picar o tiro, ela está aqui, parece que tem outro, são duas, deixa eu colocar ela aqui na mão, vamos inserir munição, beleza, estamos carregando ela, deixa eu entrar aqui, está trancado, eu tinha esperança de achar aqui dentro, raio de transmissão eu tenho, tá, eu tenho espaço ainda. Agora nós estamos armados, hein, pode vir, Rick está armado, eu queria dar uma olhada aqui dentro desse, me parece que é um tribunal, será que está aberto? Bora dar uma olhada aqui, que de repente a gente consegue achar algum loot importante por aqui, será que a gente acha alguma janela aberta? Não, força Rick, abriu, tá, estamos dentro. Vou tentar fazer o menos barulho possível, tá, eu também não vou com a espingarda na mão, caramba, agora fiquei pesado, hein, tá, vamos fazer o seguinte, vamos beber, aqui deve ter mais a comida, né, é comida, vou comer de uma vez, torta, vou comer tudo, que é bom que a gente já fica com, a gente fica mais tranquilo em relação a fome do nosso personagem, né, aí ó, a gente está bem alimentado, e bem alimentado o peso até diminui. Qualquer coisa, eu guardo a espingarda lá no carro, que eu fico mais leve. Pessoal, está gostando dos vídeos? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, tá, é muito importante para a gente quando vocês deixam o like, se inscrevem no canal, tá, isso aí ajuda a gente bastante e me incentiva a fazer mais vídeos, beleza? Vamos lá, tudo trancado, com certeza teria uma chave por aqui. Ó, tem zumbi aqui, consegui ouvir, só não sei de onde está vindo. O que é que tem aqui? Caramba, aqui está escuro. Ó, será que a gente encontra algo interessante aqui? Beleza. Aqui pode ser que tenha remédio. Não, estamos safe aqui, por enquanto. A sala do tribunal, onde as pessoas são julgadas, ó, tá. Nada de interessante, caneca, eu não quero. Eita, era alta, hein? O que é que tem aqui? Saímos no mesmo local. Tem zumbi aqui. Vamos ver se a gente encontra. Parece que está aqui, ó. Ai! Que susto, velho! Morre, satanás! Cara, tem muito zumbi aqui, hein? Vem aqui, vem aqui. Vamos abrir aqui. Venha. Vem. Cadê você? Beleza. Toma. Toma. Boa. Toma você também. Morre, demônio. Morre, satanás. Beleza. Chave. Pode ser que seja das portas que estão trancadas. Vai que ajuíza. Aqui, ó. Tem mais zumbi aqui. Beleza. Tá aqui? Parece que tem outra chave aqui, ó. ou impressão minha. Não, impressão minha. Eu passei aqui. Tem mais zumbi aqui. Será que essa chave abre aquela parte de baixo? Será que abre aqui? Tem que poder ir, hein? Abriu. Beleza. Deve ter lute importante aqui. Hum... Não é possível. Tem que ter algo interessante aqui. Tá, já que abriu. Bora olhar. Tá tudo trancado. Nada de interessante por enquanto. Não é possível, cara. Esses lugares trancados não tem... Um loot interessante. Saída pra rua. Beleza. Bom, eu não sei se a gente vai encontrar algo interessante por aqui. Aqui embaixo, eu acho que a gente olhou praticamente tudo. Deixa eu dar uma ida lá em cima. Ó, zumbi aqui. Deixa eu seguir. Vamos abrir aqui de lado. Sai. Morre, demônio. Morre. Calma. Tá, eu tô cansando muito rápido. Provavelmente por causa do meu piso. Vamos abrir aqui. Correi. Já vai pro saco. Beleza. Mais chave. Vamos pegar... Hum... Scale Lapse. Tudo isso eu tenho na base. Eu acho que é desnecessário agora. Ó, conseguimos upar um nível de... Um escritório, hein. De comida. Caramba. Nada de tão interessante. Essa fita aqui, pra reparar... Algumas coisas, elas servem. Essa aqui, ó. Nada de muito interessante. E aqui, tesoura. Tem mais zumbi aqui. Cola. Interessante. Isso aqui é interessante. Cara, a gente tá com muita sobrecarga. Mas como aqui tá tranquilo do zumbi... Beleza. De onde é que tá vindo esse zumbi batendo aqui, hein? Deve estar vindo aqui de cima. Aqui é banheiro. Aqui, ó. Tá vindo daqui. Prova. Sai. Empurra. Cai. Morre. Como é que tá a situação? Isso aqui... É mais uma sala do júri, né? Onde fica julgando as pessoas. Não sei bem o nome. Ó, será que tem algo interessante aqui? Produto de limpeza. Água sanitária. Chave inglesa. Ratoeira. Lâmpada lona. Vestinho. Cameca. Água sanitária. Tá, não vou pegar nada disso agora. O que que tem aqui? Caderno. Lápis. Tá limpo. Folha de papel. Bom. Aqui conseguimos encontrar mais material de escritório, né? Nada de tão interessante. Livros. Com certeza que tem. Livro de agricultura, pescaria e sobrevivência. Na verdade... Como eu tô morando perto da escola... Opa, tem zumbi aqui. Eu tô morando... Então, com calma. Mecânica, pescaria... Mecânica, pescaria... Lá na escola eu tenho todos esses livros. Tá aqui, ó. Nosso amiguinho tá ali. Cuidado na hora de abrir pra não... Tá. Empurra. Calma. Ele caiu. Morre. Morre. Tem mais aqui. Beleza. Bora tomar água. Tem comida aqui? A gente não tá com tanta fome. Na verdade, a gente não tá com fome nenhuma, né? Também não tem comida. A televisão tá ligada. Deixa. Vamos meter o pé daqui agora. Aqui, ó. Aqui, será? Mais material de escritório. Bom, pessoal. Eu nem vou insistir tanto aqui. Porque, pelo que eu tô vendo aqui... É mais material de escritório. A gente precisa mais de armas. Roupas melhores. E eu quero dar uma luteada. Eu quero ver se eu encontro alguma base... Militar. Ou algo parecido por aqui. Pra gente conseguir umas roupas melhores pro nosso personagem. Então, é o seguinte. Eu não vou ficar aqui, não. Beleza. Bora sair. São 4,50? Nosso personagem tá cansado. Vamos dar uma luteada nesse carro aqui. Ver como é que tá a situação. Trancado. Tô muito pesado. Muito cansado também. Tá. É. Torcer pra não ter zumbi. Porque eu já não consigo nem correr mais, ó. Deixa eu ver. Eu tenho comida aqui. Não tenho. As comidas estão todas no carro. Ainda bem que o carro tá próximo. Vamos lá. Vou fazer o seguinte. Já vou entrar no meu carro. Vou voltar lá pra base. e guardar algumas coisas. E já vou voltar. Porque eu quero ir na cidade. Aqui, ó. Tá aqui. Passar ela pra lá. Beleza. Bora. Beleza. Deu bom. Vamos aproveitar. Eu já vou de imediato lá na base guardar esses itens. Que eu peguei pra gente ficar um pouco mais leve. Vou aproveitar que esse carro tá um pouco derrubado. E vou usar ele enquanto a gente tem gasolina. Temos meio tanque de gasolina ainda, né? Então tá tranquilaço. Beleza. É aqui. E eu quero dar um rolé por aqui, por perto. No nosso mapa aqui. No bairro. Pra gente ver se a gente encontrar alguma construção mais... Construção melhor. Beleza. Nosso furgãozinho ali. Muito massa. Beleza. Tranquilo. Vamos guardar aqui algumas coisas. Deixa eu colocar a espingarda lá dentro. Não, a espingarda eu vou levar. Beleza. A espingarda tá aqui. Vamos favoritar ela. E... Tá carregada. Deixa eu ver. Munição será que eu guardei aqui? Beleza, pessoal. Deu uma dormida aqui. Porque meu personagem tava muito cansado. Então eu vou fazer o seguinte. Eu já vou... Dormir... Dormir não, né? Eu vou pegar a comida. E eu guardei uma garrafinha de água aqui também. Eu pretendo... Assim, eu ainda não conheço o bairro. Então eu quero... Eu quero dar uma... Olhada aqui por perto. Pra ver o que pode ter de interessante pra gente. Deixa eu comer aqui. Vou comer tudo. Porque a gente fica livre de comida. Pessoal, mais uma vez. Se tá gostando dos vídeos, deixa o like. Se inscreva no canal, tá? Muito importante pra gente. Vocês deixarem o like. E se inscrever no canalzinho aí. Vamos lá? Beleza. Bora caramba, velho. Eita. Pra trás. Cuidado com o meu... Ai, ai, ai. Cuidado com o meu furgão, cara. O meu furgão é novinho. Tá maluco? Pessoal, vamos dar um rolé no mapa. Eu preciso ver se a gente consegue encontrar. Pelo menos essa redondeza aqui. Eu quero dar uma olhada. A gente sabe que... Por aqui a gente já tá sabendo mais ou menos o que que tem, né? Vamos dar uma olhada por aqui assim, mais ou menos, ó. Pra ver o que que a gente pode encontrar de interessante. Vamos lá? Torcer pra dar certo. A gente tem meio tanque de gasolina. É o seguinte. Vou direto aqui. Vamos lá. Casas. Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui, ó. Rick, estamos com problemas por aqui. Bandidos invadiram o hotel atirando. Zumbis também invadiram e destruíram tudo. Eu e Lee estamos bem. Mas Duke, filho de Kenny, foi mordido. Já saímos do hotel. Duke não tem muito tempo de vida. Seus pais estão desesperados. Lee me disse que precisamos acabar com o sofrimento dele. Me ajude. Você acha que Lee deve fazer isto? Ou seu pai Kenny? Katia, sua mãe, está inconformada. Aguardo a sua resposta. Não temos muito tempo de vida. Você acha que Lee deve acabar com o sofrimento de Duke? Ou seu pai Kenny? Você acha que ele está... A sua mãe, está incómoda? A sua mãe irevei. Eu vooce que ele está3. Eu vei...